E a gente começa o nosso primeiro assunto. Eu disse que hoje o Armando Ribeiro está aqui e a gente vai falar sobre a psicologia positiva, que é uma abordagem recente do estudo do campo da psicologia, que busca realmente o que está relacionado a desfuncional na pessoa, que às vezes só vê o negativo. Descobrir e explorar as suas qualidades, as suas forças positivas, pode ser fundamental para que os nossos dias, a nossa vida flua muito melhor, permitindo uma vida boa, saudável. Para falar sobre esse assunto, ele que é neuropsicólogo com certificação em diagnóstico e gestão do estresse e resiliência pela Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Ele acabou de voltar, inclusive, de lá e traz várias novidades. Armando, muito obrigada por estar aqui, é sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Eu comecei com um salmo e aí eu quero, antes da gente falar da psicologia positiva, falar um pouquinho sobre isso. Eu ando percebendo que às vezes, e principalmente as pessoas mais maduras, eu digo até idosos mesmo, com riscos cardíacos, perdem as estribeiras, ficam irados, às vezes é com uma atendente de uma central telefônica, do telemarketing das operadoras, que muitas vezes realmente nos irritam, nos incomodam. E isso faz mal para o coração, não faz? A relação entre estressores do dia a dia com problemas cardíacos e de demais órgãos do corpo já está mais do que comprovado. E o que nós temos de novidade é que não é só o estresse real, aquele estresse das coisas que deram errado, mas simplesmente os pequenos aborrecimentos acumulados em situações burocráticas, situações que às vezes a gente não tem culpa de acontecerem ao longo da vida, isso sim é suficiente para disparar uma série de hormônios e neurotransmissores que vão levar ao adoecimento físico e emocional. Vamos fazer essa pauta a qualquer hora? Com certeza. Porque eu estou vendo muita gente se desesperando, brigando com outro que está lá do outro lado da linha, que não tem condições de resolver, porque um atendente, gente, de central telefônica tem suas limitações, só que você do outro lado gritando, perrando, coração acelerado, é preocupante. Vamos falar sobre isso na próxima oportunidade? Até vindo agora dos Estados Unidos novamente, estudando mais um pouco sobre as últimas notícias da relação do estresse e dos tratamentos, acabei de acompanhar um estudo que mostrou que simplesmente você acordar de manhã e ligar, sintonizar num canal de TV ou de rádio e ouvir notícias negativas, já eleva a produção do seu cortisol em 30%. Mesmo que as notícias não tenham uma relação direta com você. E o cortisol é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse. Então, hoje se chama de contágio emocional. O estresse, ele não é só devido a problemas que acontecem diretamente com cada um de nós. Ele pode ser passado de um para o outro. Então, simplesmente você conviver com uma pessoa num ambiente tóxico, um ambiente de trabalho extremamente competitivo, onde as pessoas estão infelizes, simplesmente isso é capaz de disparar no nosso organismo esses hormônios que ao longo do tempo vão prejudicar a nossa saúde. A gente tem que tomar cuidado. A gente vai falar detalhadamente isso numa próxima oportunidade. Porque hoje a gente pensou em falar sobre a psicologia positiva. não é brincar do jogo do contente da Poliana, né? Então, olha que interessante. A psicologia positiva é uma ciência que usa toda a metodologia de pesquisa para olhar algo que fugiu a todos os profissionais por décadas. Nós, profissionais da saúde, médicos, psicólogos e tantos outros, nós somos treinados ao longo de muitos anos para reconhecer, identificar e tratar aquilo que não está indo bem. Então, o médico sabe reconhecer, né? Quando o coração não está indo bem. Um fisioterapeuta é quando o seu aparelho muscular não está funcionando bem. E o psicólogo enxerga as depressões, as ansiedades. Mas isso desgasta não só os nossos pacientes, mas principalmente o profissional. Ao longo do dia de trabalho, médicos, psicólogos, enfermeiros, eles sofrem altamente e frequentemente da síndrome de burnout. Então, a psicologia positiva que começa... Minuto, o que é a síndrome de burnout? É o esgotamento profissional. Em profissionais da saúde, já existe uma subcategoria dentro do burnout que nós chamamos, eu acho que é curioso, de fadiga por compaixão. Então, aquele profissional da saúde que, de fato, ele compra a sua causa, ele está junto com você, ele não te vê como apenas mais um paciente. Aquele que realmente você vê que é empático, se coloca no seu lugar, vê as suas dificuldades, Todo dia, ao longo dos dias, das semanas, existe um desgaste desse profissional. Esse profissional acaba adoecendo. Isso, muitas vezes, o próprio paciente não descobre. A psicologia positiva, ela enxerga e ela busca o que funciona e o que torna a vida uma vida de valor. Só que ela ficava muito no campo da pesquisa. O tema de hoje, chamado de psicoterapia positiva, é assim, o que a gente pode levar para os nossos pacientes, sejam eles profissionais da saúde, hoje eu tenho cada vez mais atendido médicos, psicólogos, enfermeiros, e as pessoas de casa também, que, num primeiro momento, relutam em buscar psicoterapia, porque a psicoterapia, infelizmente, está muito associada àquele preconceito, eu não preciso de ajuda, porque depressão é só falta de força e assim por diante. Então, a gente tem várias campanhas que debatem de que saúde mental é saúde, como qualquer outra, e a gente precisa de buscar ajuda. Mas existe uma parcela de pessoas que se beneficiariam bastante de procurar essa psicoterapia positiva, que é, não é buscar tratar dos problemas, como a depressão, a ansiedade e tantas outras coisas, mas é buscar um método científico, baseado em um método científico, para desenvolver virtudes e desenvolver aquilo que já é bom em você. E, muitas vezes, serve também como um caminho de autodescoberta. Às vezes, nós somos incentivados sempre a olhar aquilo que é ruim. Amigos de trabalho, filhos, muitas vezes, sempre põem o dedo na nossa ferida. E, numa psicoterapia tradicional, muitas vezes, dói, incomoda, porque é ficar mexendo na ferida aberta. Psicoterapia positiva, ela não vai por esse lado. A ideia é de ver o que funcionou a sua vida toda, mapear as suas forças de caráter. Então, cada um, por pior que seja a história de vida, por pior que sejam os quadros patológicos vividos, cada um existe um milagre por si mesmo. E a psicoterapia positiva, ela vai mapear esses milagres da nossa vida do dia a dia, de uma forma científica, para fortalecer a pessoa e ver oportunidades que, muitas vezes, são desperdiçadas. Porque a gente fica atolado no mar de críticas, no mar de pessimismo, né? Onde a gente não reconhece potencialidades e possibilidades de crescimento e amadurecimento pessoal. Maravilhoso esse enfoque. Eu já tinha ouvido falar sobre a psicologia positiva, não com esse nome, mas de valorizar as potencialidades, pensando nas crianças, principalmente na última década, que muitas foram rotuladas como crianças hiperativas, com déficit de atenção, e aí focava-se nos problemas. Então, provavelmente, você que está assistindo já deve ter sido chamada na escola, e aí a diretora, a coordenadora falavam dos defeitos, né? Do comportamento ruim do teu filho. E aí a gente já teve até uma pauta aqui sobre a importância de a gente ressaltar a qualidade, a potencialidade, né? Isso dá para ser aplicado no adulto também? Então, na escola, na educação, você tem uma série de estratégias, chamadas de estratégias socioemocionais, para desenvolver desde pequeno, não só aquelas habilidades cognitivas básicas, matemática, língua, ciências, mas também que essa criança cresça, podendo se reconhecer e se enxergar enquanto um ser, dotado de habilidades, capacidades, sonhos e ambições positivas. Quando a gente vai já para o mundo do adulto, que passou por toda essa fase escolar e que, infelizmente, não teve essa educação socioemocional, a gente tem hoje a possibilidade da psicoterapia positiva. Ela vai tentar resgatar aquilo que foi passado em branco, aquilo que nós não tivemos na nossa escola, que priorizava o conhecimento cognitivo. Você era um bom aluno, logo se traduzia, bom aluno deve ser um bom cidadão. E hoje a gente percebe a necessidade da educação do futuro, que é hoje, é que não basta você ser só ótimo em matemática, só ótimo em ciências, só ótimo em história. É fundamental que os nossos filhos sejam pessoas cada vez mais capazes de ter empatia pelo outro, de serem líderes, de se importarem e trabalharem com ética. Hoje a gente, as grandes deficiências do nosso mundo adulto, hoje, são buracos, são lacunas que não foram respondidas adequadamente na nossa época de formação. Era tudo depositado na família. Nós somos de uma geração que a família, ela sai de casa por uma necessidade de trabalho e essa educação emocional, ela vai sendo deixada meio pelas experiências do acaso. Algumas pessoas tiveram, por acaso, a chance de terem experiências emocionalmente positivas, onde ajudaram ela a construir ética, compaixão, liderança, empatia, mas muitas outras não. E viver em sociedade significa que não basta chegar apenas um. Ou chegamos todos juntos, ou a sociedade não é uma sociedade justa e não é uma sociedade equilibrada. Hoje, quando você vê uma briga de trânsito, mais do que o estresse do dia a dia, você pensa, o que faltou naquele motorista para ele enxergar e se colocar no lugar do outro? Que pode estar passando por uma necessidade, por um momento especial, e geralmente a gente reage de forma muito reativa, muito não pensada, gerando essa violência urbana, gerando essa agressividade nas relações afetivas de trabalho, nas relações afetivas dentro de casa. Então, a psicoterapia positiva é algo que vem crescendo no mundo, os Estados Unidos é o berço desse modelo de tratamento, onde você não busca tratar dos problemas, mas você busca mapear e fortalecer aquilo que a sua natureza já tem, já traz. Mas aí você, por exemplo, citou o caso de um cidadão que não tem empatia, não consegue se colocar no lugar do outro. Isso faltou, um dos valores importantes, um quesito para a inteligência emocional. Daí você vai valorizar uma outra potencialidade que ele tenha, vamos imaginar que seja... ele tem uma potencialidade para matemática, para números. Então, essas são competências cognitivas. Então, fala uma outra, um exemplo. O que nós vamos fazer, por isso que o mapeamento na psicoterapia positiva é tudo. Por quê? Existem mais de 20 competências emocionais distintas. Então, por exemplo, se lhe falta empatia, que é uma emoção e é uma inteligência emocional, um aspecto de inteligência emocional importantíssimo, talvez ele tenha um pouco mais de autoconhecimento ou de autocontrole, ou ele tenha... ele tenha a possibilidade de aprender. Ele é uma pessoa que ama, por exemplo, o crescimento através da aprendizagem. Então, nós vamos mapear... Mas aí, valorizando uma característica, por exemplo, o aprendizado através do conhecimento. Valorizando esse detalhe, você consegue mexer nesse outro, que é a empatia que falta a essa pessoa? Esse é um aspecto muito interessante. Existe até um fenômeno chamado de efeito carambola. Isso foi trazido de quem joga sinuca. Eu não jogo sinuca, mas um autor, até foi uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que criou essa teoria do efeito carambola, que ela diz... Imaginando um jogo de sinuca. Muitas vezes, quem joga pouco sinuca ou não sabe jogar sinuca, você imagina que tem que acertar uma bolinha por vez para marcar os pontos. O efeito carambola é quando você escolhe a bolinha ideal, que vai fazer com que você coloque o maior número de bolas nos lugares corretos. Então, o efeito carambola é assim. A gente não precisa de trabalhar com cada um desses aspectos positivos. Basta, através do nosso mapeamento, você identificar quais são os aspectos positivos quentes, fortes em você, que trabalhando sobre eles, outras potencialidades podem ser modificadas. Que legal. Isso é muito... Assim, já é usado, acho que instintivamente, em boas gestões, né? Quando você tem, por exemplo, lá os seus funcionários, você percebe características boas em alguns deles e você sabe valorizar essas características, no final das contas, você acaba que tem um grupo maravilhoso. Pegando o exemplo da gestão mais tradicional para essa gestão mais positiva, por exemplo, numa gestão tradicional, se você não corresponde àquela expectativa, ou você é mandado embora, ou você vai ser massacrado, sendo todo dia recebendo avaliações negativas. Uma gestão mais positiva, enxergando a pessoa como um todo, uma pessoa que é um ser em crescimento, isso independente da idade, você vai ver assim, poxa, ele é distraído. Mas existe alguma função dentro da minha empresa que ter distração pode ser benéfico? Quando a gente fala de déficit de atenção, muitas pessoas portadoras desse transtorno são, sabiamente, são pessoas altamente criativas. Se você consegue identificar essa potencialidade, e não só a falha, a falta, que essa pessoa tem, você consegue encaixá-la e você consegue reenquadrar as pessoas para papéis produtivos. Maravilhoso. E hoje, mais especificamente, sobre a psicoterapia positiva. É aquilo que nós podemos fazer no consultório para o crescimento e florescimento humano. Posso te fazer um convite? Para. Para ajudar para os nossos amigos de casa enxergarem do que trata essa psicoterapia positiva? Vou pedir para você segurar entre dois dedos, o indicador e o polegar, essa parte metálica. Isso. O que a gente vai fazer com a Cláudia? Fechar os olhos. A Cláudia é uma mestra já de relaxamento, faz um monte de procedimentos. E eu vou pedir agora que ela relaxe, enquanto a gente vai monitorar. Só que, Cláudia, traz uma situação que você acha que esqueceu, mas que pode ainda te incomodar. Quero que vocês em casa vejam como o nosso corpo é muito hábil, mesmo numa situação de relaxamento, te mostrar um sinal de estresse e de tensão. Ok? Pode abrir os olhos. Mesmo você, em uma situação de diminuição dos estímulos, quando a gente evoca da nossa mente, do nosso cérebro, alguma situação que pode ter sido incômoda no passado, essa situação, ela grita dentro do nosso corpo. Isso aqui, aqui era o comecinho, quando eu estava só relaxada? Isso. É isso? Isso. Então, eu gravei, então nós temos o comecinho, este é o teu sinal de atividade do sistema nervoso. Ah, e olha isso. O fato de fazer uma evocação do tipo, alguma situação que foi incômoda, o seu corpo grita, mesmo em silêncio, mesmo de olhos fechados. Por que isso, Cláudia? Porque, voltando agora dos Estados Unidos, estudando sobre a evolução, a teoria evolutiva do estresse e novos tratamentos do estresse, a frase que mais me marcou nos Estados Unidos e que eu queria dividir com os nossos colegas de casa é de que as emoções negativas, elas gritam e as emoções positivas, elas sussurram. E isso é um dado evolutivo. A emoção negativa, ela sempre nos prepara para algo que pode colocar em xeque a nossa existência. Portanto, a descarga de hormônios como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina é imediata e muito forte. O que nós vimos aqui, você mesmo numa situação controlada, no seu ambiente de trabalho e etc., o seu corpo já produziu um cortisol na evocação de algo que pudesse ser incômodo. Se nós fizéssemos esse mesmo exercício, trazendo imagens positivas, cenas felizes, o que a gente percebe? Que o nosso corpo, ele é muito mais lento de produzir os hormônios do bem. Será? Posso fazer o teste? E por que isso? Por que isso? Porque, fisiologicamente, os hormônios do bem, eles devem ser duradouros e eles não servem para a sobrevivência, necessariamente. Eles servem para a nossa afeição e desenvolvimento de relacionamentos. Então, quando a gente pensa em serotonina, quando a gente pensa nos hormônios, na dopamina, nos hormônios que trazem uma sensação de preenchimento e de bem-estar, elas são mais lentas em comparação aos hormônios do medo e da raiva. Porque o medo e raiva é algo que você tem que agir para sobreviver. Foi assim que nós evoluímos. Quando nós pensamos nos hormônios do bem, nos hormônios positivos, demorou-se muitos milênios para que a gente pudesse construir cidades e organizasse vidas seguras. Então, evolutivamente, eles são mais lentos, comparando aos outros hormônios. Por que uma psicoterapia positiva? Porque é possível a gente treinar a produção desses hormônios do bem, fazendo exercícios terapêuticos, exercícios dentro de um setting terapêutico, onde você vai exercitar essa parte do cérebro, essa parte do cérebro chamada de córtex pré-frontal. A gente tem uma área aqui que é o límbico, que é a responsável pelas nossas respostas e reações de medo e fuga. Essa região mais nobre, essa região mais nova, evolutivamente, é a que, por exemplo, é responsável pela capacidade de empatizar, de se colocar no lugar do outro. E que vai produzir, quanto mais você se coloca no lugar do outro positivamente, vai produzir os hormônios do bem, como a serotonina, como a dopamina. Tanto que se mostrou hoje evidências de que todo ato altruísta, quando você faz algo desapegado para ajudar alguém, para ver alguém melhor, você tem uma produção milagrosa, maravilhosa de dopamina. Ou seja, o seu corpo, ele libera essa substância, que é uma substância que traz prazer, traz calor, aquele calor do afeto, aquele calor do... Nossa, como o meu coração, ele está pleno, ele está cheio, num ato de altruíso, num ato de compaixão. Quer dizer, a nossa evolução, ela é tão complexa, porque ela pensou assim, olha, a pessoa que doa também recebe. A gente sabe do ponto de vista das religiões, a gente sabe do ponto de vista da filosofia, mas hoje a gente consegue ver do ponto de vista do funcionamento cerebral. Que máximo! Quem dá, recebe e às vezes recebe mais do que o próprio ato que foi feito. Na psicoterapia positiva, a gente vai treinar essas habilidades. A gente vai mostrar, a gente vai ilustrar, a gente vai criar uma disciplina, porque a nossa mente é uma mente que foi criada para prever e reagir aos perigos. Na psicoterapia positiva, a gente não quer seguir essa direção, a gente quer oferecer a possibilidade de fortalecer regiões cerebrais ligadas ao encantamento com a vida, a perceber as belezas do momento presente. Perceber que mesmo quando as coisas dão ruim, existe algum conhecimento secreto, escondido, que pode fazer toda a diferença para o nosso crescimento. Grandes autores e personalidades do mundo da literatura falam que só escreveram as melhores poesias, aquelas que foram premiadas e imortalizadas, às vezes no momento de maior dor emocional. Quando a gente está muito bem e está tudo acontecendo, muitas vezes a gente não se conecta a essa região cerebral responsável por embelezar a vida. Então, a psicoterapia positiva é quase que uma arte em terapia, né? Ao invés de você ficar batendo a cabeça com aquilo que já passou, que foi ruim, que te faz mal, vamos abrir uma janela para um novo horizonte daquilo que funciona na sua vida, daquilo que faz a sua vida ser única. Nossa, que linda essa abordagem. Pergunta, já tem profissionais no Brasil que estão na prática da terapia positiva? Já temos, ainda são menos do que profissionais da psicoterapia tradicional. E lembrando, uma não substitui necessariamente a outra. A psicoterapia tradicional é fundamental para as pessoas que estão agora em sofrimento, como depressão, esquizofrenia, dependência química. Isso é necessário e importante. Mas sabe aquela pessoa que já passou da depressão, já tomou remédio para a depressão, mas mesmo assim se sente um vazio incômodo, uma falta de sentido, de significado. Os anos passaram e parece que pouca coisa restou. Para essas pessoas a psicoterapia positiva é como se fosse um fertilizante para voltar a florescer os dias da vida. Muito legal. Linda essa abordagem, trabalho maravilhoso. Que bom que você trouxe essa novidade para a gente. E é uma abordagem que não é só... Aí eu vou falar do meu lado egoísta. Não é só bom para o paciente, para o cliente. Ela é boa para o profissional. O profissional cresce à medida que ele para de olhar aquilo só que não funciona. Porque fazer terapia tem algo difícil para o próprio terapeuta. Ver o que não funciona. E começar a ver assim, o que funciona apesar dos pesares. Esse caminho que você fez durante a vida toda, até este momento, quais são os pontos altos? O que você aprendeu de tudo isso? Então, oxigena o paciente e oxigena o terapeuta. Olha lá, aprendemos, hein? Novidade aqui em primeira mão. Muito obrigada pelo tema. Eu gostei muito. O Armando Ribeiro, ele está no www.armandorribeiro.blogspot. Ele no Facebook é o prof. Armando Ribeiro. E no Twitter, Armando Underline Ribeiro. O seu Instagram não está mais passando? Armando Ribeiro, Armando RNN, te sigo e, por favor, sempre tem uma mensagem lá para cultivar essas emoções positivas. E é isso que vai fazer a gente sair do lugar. Então, vamos pensar naquilo que a gente faz de bom, perceber o que tem de bom no ambiente, olhar sempre por um bom prisma. Muito obrigada. Obrigado. Fazia tempo que você não vinha, volte mais vezes, tá bom? Por favor, sempre um prazer.